o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias beleza é um Domino só e aí galera Domino bacana que que é aquilo ali e as umas balas sei lá um lápis que que é isso aí lá então galera ó esse item tá disponível agora galera com mil cópias tá vendo é um domínio sair da hora para pegar esse domínio aqui galera nesse mapa aqui vou tá entrando vou tá explicando para vocês Beleza então pessoal a gente tá aqui no mapa primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês Beleza galera para pegar o item aqui é clicando tá vendo você vai clicando e vai ganhando pontos aqui embaixo tá vendo como você clica e aqui em cima também galera tem um presente aqui conforme vai passando o tempo você consegue ganhar pontos aqui abrindo os presentes aqui é diferente o valor dos pontos aqui que você ganha que ganha um tanto que ganha outro que ganha outro beleza conforme você vai jogando você vai tá ganhando mais pontos aqui nos presentes Beleza galera então é isso que você tem que fazer para tá ganhando pontos aqui para tá comprando o item o item está aqui galera o item que chegou agora é esse domínio aqui é 999k de pontos juntou clica aqui reivindica o seu item Beleza tem um outro aqui que chegou ontem ó ainda tem cópia 120 tem os cabelo aí feminino masculino aí Beleza mas o pessoal da prioridade para os domínios galera Beleza pessoal sei que é difícil pegar esse mapa mas galera tá aí demora demora galera não é fácil mas se você gosta desses mapas aqui e gosta de farmar esse aqui é o lugar certo para pegar uns domínios da hora sempre tá chegando chegou esse aqui já acabou tinha uns outros aqui que já trouxe já esgotou mas esse aqui é o que chegou ontem ó e esse aqui chegou hoje então tá sempre chegando itens da hora aqui bacana mas todo mundo sabe galera quanto mais bonito e quanto mais legal quanto mais dó é mais difícil de pegar beleza é bem raro ser um item muito da hora e você só entrar no mapa ali pegar é raro galera é raro pode ver que a roleta é mapa de farmácia é sempre difícil mesmo galera não tem item fácil da hora não não tem essa blusa que eu demorei para pegar galera essa máscara também eu demorei beleza então é demorado galera essa calça aqui foi mais fácil final martes mas demorei também um pouquinho nenhum item é easy demais não quando é é poucas cópias pode reparar que sente pega ali é pouco beleza quando é muito fácil a gente não tem nem a chance esses mapa aqui é os mapa mais fácil de pegar aí pensando bem é demorado mas é mais fácil que muita gente desiste então se você jogar você pega essa galera então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a vai ser nosso canal para um vídeo o se inscreve no canal para um vídeo nos seus amigos